Olá, esse é o Estúdio Aberto e eu sou Thiago Prats. Hoje vamos falar sobre a linguagem do som e da imagem. A disciplina faz parte da grade do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Mackenzie. Tem como objetivos desenvolver o repertório e a prática de produção e criação dos alunos dentro da universidade. Esse é o Centro de Rádio e Televisão, mais conhecido como CRT. Ele existe há 23 anos e possui 3 estúdios de vídeo, 2 estúdios de áudio e conta com 1 estúdio fotográfico, 40 funcionários e 9 estagiários. Antes era conhecido como Centro de Rádio e Difusão e contava com 1 estúdio improvisado e 4 colaboradores. O CRT disponibiliza aos alunos atendimento laboratorial aos cursos do CCL, suporte audiovisual para as faculdades, sonorização de eventos, cobertura fotográfica de eventos, suporte técnico, gravação a eventos em vídeo e TV Mackenzie. Em serviços, conta com atendimento aos alunos e professores na realização de reservas e empréstimos de equipamentos audiovisuais. Orienta sobre o funcionamento de recursos audiovisuais e possui instalação e operação de equipamentos audiovisuais em auditórios. Suporte audiovisual em congressos e seminários realizados pelas faculdades, controle do acervo da videoteca do CRT com mais de 3.060 títulos, manutenção preventiva em equipamentos audiovisuais instalados em sala de aula e sonorização de eventos internos e externos. Em 2007, foram realizados mais de 15 mil reservas de equipamentos, totalizando mais de 30 mil atendimentos. Foram 535 eventos com participação direta do setor audiovisual e 195 eventos contaram com a presença de um operador durante toda a sua realização. O curso de linguagem do sonho da imagem faz parte da estrutura curricular do curso de publicidade e propaganda e ele começa no quarto semestre, quando os alunos têm um embasamento teórico e eles são introduzidos no assunto. Desde a questão do nascimento da linguagem audiovisual, que começa com o cinema e passa pelas diversas modalidades de filmes. Eles veem comercial, veem estrutura cinematográfica, veem estrutura de roteiro, aprendem como faz um storyboard. A partir do quinto semestre, eles entram na parte prática de realização. E esse primeiro trabalho, além de alguns exercícios de linguagem, de som e de imagem, eles fazem um comercial. E eles têm que criar esse comercial por completo. Então eles têm que criar a ideia, transformar essa ideia num storyboard, que vai ser o guia para essa gravação. Eles passam por um processo de pré-produção, que é a preparação das gravações. Gravam o comercial e passam pela edição. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Que a moçada vai pedir bis. Que a moçada vai pedir bis. A partir do sexto semestre, apenas os alunos de criação é que continuam se aprofundando em linguagem audiovisual. Então eles vão ter outros tipos de experimento. Eles passam a fazer outras modalidades de audiovisual. Ou eles fazem um videoclipe, ou fazem um programa de TV. E fazem uma... E também toda essa parte é feita de maneira prática. Eles também têm que conceber a peça audiovisual. Têm que decidir como é que vai ser através do roteiro e do storyboard. Têm que passar pela pré-produção, gravação e edição. No sétimo semestre, eles vão ter uma outra experiência. Onde eles vão fazer um curta-metragem. Porque a gente acha que eles têm já um amadurecimento melhor. E eles podem partir para uma coisa mais criativa. E realmente aproveitar essa última oportunidade de fazer audiovisual com uma coisa mais autoral. A CRT é uma forma de... Um complemento, uma extracurricular para a gente utilizar a forma da faculdade, né? Para a utilização dos computadores. Para a edição de vídeo, para a gente utilizar... Não só ficar só na sala, né? Ajudar na prática. Fazer mesmo as coisas na prática, né? Sem ficar naquela coisa sala com o professor, né? Acho que qualquer tipo extra sala é um modo de visão amplo das coisas. Esse foi o Estúdio Aberto. Um produto desenvolvido pelos alunos na aula de linguagem do sonho da imagem. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!